Oi povo, tudo bom com vocês? Então, vídeo é completamente diferente, né? A Carlinha sentada no chão, o mais longe possível da câmera, mas é que eu não tô podendo usar maquiagem ainda, tô só de batom. Pra quem não sabe, no meu último vídeo eu contei, pra quem me segue nas redes sociais, segue aí. Eu tô com catapora, então, né? A pessoa tem 20 anos de idade, tá com catapora, não pode fazer nada. Nada, não podia nem pegar sol, eu não posso pegar sol. Porque o que tá vermelho ainda fica manchado. Provavelmente esse vídeo não vai nem em HD pro YouTube, pra você não poder ver minhas peré. Mas eu tô só com algumas marcas vermelhas na testa, assim, as marcas mais críticas do meu corpo ficaram nas costas e no peito, e aqui no maxilar, que é onde o cabelo esconde. Mas tá ok, tamo indo, tô quase, tô quase lá, tô quase lá. Mas enfim, o assunto do vídeo não é esse. Esse vídeo é que assim, como eu não vou poder fazer tutorial de maquiagem assim tão em seguida pra vocês, eu pensei em fazer um vídeo diferente, que fazer um vídeo sobre o meu Sony Vegas, sobre a minha vida com o Sony Vegas. Eu sou uma usuária... Ai, uma usuária, meu Deus, me sentiu drogada. Eu sou uma pessoa que usa o Sony Vegas pra editar os vídeos faz... Não. Vai usar o Sony Vegas pra fazer pão, a pessoa. Pra que que vai usar o Sony Vegas? Ai, foco. Eu sou uma pessoa que usa o Sony Vegas há pouco tempo, eu uso ele, eu acredito que há uns 4 meses, no máximo, por aí. E eu tenho uma história com o Sony Vegas bem longa, tipo, eu baixei o Sony Vegas em 2011, não consegui usar, aí desinstalei, aí acho que no final de 2011, início de 2012, meu irmão baixou o Sony Vegas pra mim, craqueou, fez aquela parapernalha toda, eu não consegui usar, e eu ficava frustrada com aquilo, que eu não conseguia. E, tipo, o Movie Maker foi o editor de vídeo que eu usei a minha vida inteira. E não tem nenhum problema com o Movie Maker. O Movie Maker é bom porque tu recorta, tu... Ó, minhas luz estão no ataque prédio, esquece de recortar. Tu consegue cortar o vídeo, tu consegue acelerar, tu consegue deixar o mundo nas partes que tá... Sabe? Aquela vozinha de esquilo. Então, o Movie Maker é bom porque é o básico do básico. Mas, eu sempre quis ter isso aqui, sabe? O nome do blog aqui no cantinho, eu acho isso aqui o máximo, cara, eu acho o máximo. Todo vídeo que eu assisto que tem o logo no canto, ou que aparece um vídeo no meio da tela, enquanto a pessoa tá falando, que aparece uma imagem e não corta o áudio, isso me deixa... Ai, radiante de felicidade, sabe? Radiante de felicidade, porque eu sempre quis fazer isso. Eu queria tá tagarelando e daí dizer assim, ah, porque eu comprei tal batom, e daí fica lá a pessoa mostrando a foto do batom. Que nem isso que tá acontecendo agora, sabe? Tá, Carla? Oi. Oi, tudo bem? Então... Isso foi uma coisa que eu sempre quis fazer e eu apanhei muito até aprender. Então, eu quero fazer um vídeo pra vocês sobre as minhas noções básicas do Sony Vegas. Só que eu quero que vocês me deixem as dúvidas de vocês escritas aqui embaixo desse vídeo, pra mim poder me focar mais, se é cortar e acelerar, se é adicionar... Tem muita coisa que eu não sei. Sony Vegas, ele é um programa de infinitas possibilidades e eu sei mexer num dedinho dele. Mas aquilo que eu sei já é o suficiente pros meus vídeos. Então, eu acredito que o mínimo que eu puder passar de informação pra vocês, já vai ser alguma coisa pra quem quiser começar a trocar de editor ou algo assim, tá bom? Então é isso, gente. Beijo pra vocês e não deixem de deixar os comentários de vocês aqui embaixo sobre as coisas que vocês quiserem. E dê um joinha aí pelo meu cobertorzinho, meu pijão amarelo, que eu tô aqui. E a minha meia preta? Que eu tô aqui, muito bonita, com o pijama da Marie por baixo. Isso aqui é os bastidores, ó. Vida real, né? A pessoa tá aqui toda de amarelinho, coisa mais linda, meu pijama. Mas tô aqui gravando pra vocês. Eu não aguento ficar muito longe assim da câmera, assim. Não dá. É muito tempo. Dá nervoso. Dá vertigem. Não, vertigem não dá, porque vertigem é tontura. Enfim. Beijo. A luz dá tchau comigo também, galera.